Sou aquele melhor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, mas se mexer você vai ver Vou botar você pra sentar no pão Diogo Silva Diogo Silva Aí eu quero ver, vou botar você pra sentar no pão No pão, no pão, no pão, no pão, justmini você Vai ter que dar, vai tem que dar, vai tem que dar, olha o meu pau cao passar Vai ter que dar, vai tem que dar, olha o meu pau cao passar Cê tá devagar, cê tá devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Cê tá devagar, cê tá devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Que novinha, essa morte de morrer de tudo Cê tá dela, pula, pesca, não devagar Tanto que na hora de morrer, nem eu te vi que matar Cê tá devagar, cê tá devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar O que é isso? A vizinha reclamou Que o barulho tá demais Depois que eu mudei pra cá Nunca mais se teve mais É melhor se acostumar Que o nenê não vai parar É melhor se acostumar Porque o nenê não vai parar Hoje é social maluca Hoje é social maluca O nosso zero seis É um entre sete grupos Forte, forte, trança, trança Forte, forte, trança, trança Tira um multibate E vem foder que não é forte Forte, trança, trança Forte, forte, trança, trança Tira um multibate E vem foder que não é A vizinha reclamou Que o barulho tá demais Depois que eu mudei pra cá Nunca mais se teve mais É melhor se acostumar Porque o nenê não vai parar Hoje é social maluca Hoje é social maluca O nosso zero seis É um entre sete grupos Hoje é social maluca Social maluca O nosso zero seis É um entre sete grupos Forte, forte, trança, trança Forte, forte, trança, trança Tira um multibate E vem foder que não é forte DJ Diogo Silva Forte, forte, trança, trança Forte, forte, trança, trança Tira um multibate E vem foder que não é forte Forte, forte, trança, trança, trança Tira um multibate E vem foder que não é forte Obrigado.